Chefe Léo ensina um saboroso bolo de milho com coco, ganache até, eu achei isso muito chique, vou te falar. Bom demais, né? Vou te contar o que eu achei. É mi? É mi. Nossa, gostei. Mi com co, do de lei, do de lei não é, leite de coco. Tem um chocolate branco aí. Tem, Biane, olha, vou falar pra você que já roubaram os tecos aqui, viu? Já roubaram um? Já, mas eu não sei que você gosta. Foi eu não, dessa vez não fui eu, agora foi. Hum, meu gosto não. Perde. É bom demais esse chocolate branco, né? E esse que você compra é bom porque vende pouquinho? É. Hum, vai comer igual poca. É bom, é isso mesmo, é igual pipoca, é isso aí. Vai comer igual pipoca, é bom. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos para os ingredientes que eu sou curiosa. Bora lá. Olha, mi com coco deve ficar bom demais. Acho que é legal. O que você quer? Por que esse aqui veio aqui? Já quer dar. Você deixou? É, deixei aqui. Mas que pauta legal, né? Maravilhoso. Das crianças, do tratamento da raiva, muito interessante, né? Muito. A doutora é incrível, ela é muito gente boa. E realista, né, gente? Porque também não dá pra gente falar assim, ah, segura, não. Não, não tem como, né? Tem, é um sentimento, né? São seres humanos, né? Tanto mamãe, papai, quanto os filhos, né, minha gente? Muito legal, muito legal. Mas, ó, já sabe, respira, põe para na grama. Como diz minha mãe, eu vou contar até 10. Ó, tá tudo bem. Vou contar até 10, Aviane. Até 10. Um, ela fazia assim. Dois. Beijo para minhas filhas que estão lá, né? Beijo para minhas meninas. Ó, tá tudo bem. No 10 eu tava ótima. Usa a tática do 10. No 10 eu falo, tá tudo bem, mamãe. Tá tudo ótimo. Passou, passou. Passou, passou. Tá tudo legal. Vamos para os ingredientes. 150 gramas de chocolate branco, isso para ganache. E 50 gramas de leite de coco. E para a massa, uma lata ou 170 gramas de milho. Meia xícara mais um terço de xícara ou 200 ml de óleo. Uma xícara mais duas colheres de sopa ou 200 gramas de açúcar. Meia xícara ou 60 gramas de fubá. Quatro ovos. Um quarto de xícara ou 30 gramas de trigo. 20 gramas de coco ralado. E uma colher de fermento em pó. Você viu? Pouquinho de trigo que vai. E pouquinhos ingredientes também. Pouquinho, pouquinho. A, B. A, B, a gente fez faz poucos, quase uns 15 dias, né? Um bolo de milho com goiabada, você lembra? Sim, Marabitur. Ficou incrível, fez um sucesso, todo mundo adorou. E muita gente comentou embaixo, ah, eu faço assim, o meu é diferente e tal. Gente, bolo de milho tem, sim, de várias receitas. Então eu vou passar mais uma receita para vocês. Uma receita muito gostosa. Ele acaba ficando um pouquinho mais cremoso. Tudo depende do tempo que você deixa no forno. O que vai determinar ele estar cremoso ou não é o tempo que você deixar no forno, tá? Quanto mais você deixar, mais bolo ele vai ficar. Quanto menos você deixar, mais cremoso ele vai ficar. Tá? Gostei. Vou começar pela ganache. Ganache muito simples também, facinho de fazer. Banho-maria, vou fazer no banho-maria, tá? E a B vai me ajudando aqui. Vou. Vou colocar o chocolate branco, pode ser um chocolate nobre, pode ser chocolate cobertura, não tem problema. E junto, eu já vou colocar o leite de coco. Aqui, ó. Vamos colocar o leite de coco. E aí, Aby, você puder me ajudar? Só ir mexendo aqui até derreter o nosso chocolate com o leite de coco. Uma coisa importante quando a gente faz banho-maria, não é, não pode, a água não pode relar no recipiente que está aqui, porque senão vai cozinhar o, enfim, o chocolate ou o que tiver aqui. Porque não é pra cozinhar isso aí, a gente só quer o vapor. O mais correto de tudo é até levantar assim um pouco e ficar mexendo. Mas aí dá aquela queimada na mão, esquenta demais. E o braço também, né? É, não ganha. Dá uma parada. É pesadinho, né? E aí a gente faz desse jeito, mas o ideal é que a água não encoste no recipiente. Não ficar muito quente aí, pode dar ruim, pode queimar o chocolate, enfim. Muito simples, Aby vai mexendo aí pra gente. O ponto é muito rápido mesmo. Pra gente fazer esse nosso bolo de milho, cremoso ou não, fica ao seu critério, tudo liquidificador. Tá. Facilão. Fácil. Começando sempre o líquido, tá, gente? Ó, primeiro a gente vai colocar um pouco de óleo. Pode ser manteiga? Pode, mas precisa entender que a manteiga vai deixar ele um pouco mais seco. Não é errado, nada. Vai ficar um pouquinho mais seco, tá? Vou colocar os ovos. Pra bater aqui, ó. Pronto. Os huevos. Vou colocar o açúcar. Pronto. E vou colocar o fubá. E vou colocar o milho. Tá? Eu tô usando o milho de latinha mesmo, viu, gente? Tá. Ou aquele de sachê, fica ao seu critério. Quer usar o milho in natura? Pode usar também, não tem problema. Tira da espiga, põe aqui e bate, que também vai dar o mesmo resultado, tá? Não se preocupe com isso. Nossa, isso aqui é muito rápido, hein? Não é rapidinho? Tá quase. Aí, ó. Pode daqui a uns segundinhos pode até desligar. É o tempo que você bater ali já era, né? Muito rápido, né? Fazer ganache, eu abaixo ela vai espirrar água em você aí. E aí você se queima. E aí já era. E nem é uma panela de pressão, né, Biane? É uma panela de boi. Queima, viu? Isso aí é só um vidrinho. Pode até desligar já. Só com a temperatura aí, esse chocolate já vai derreter já. Ia. Facião, né? Facião. Facinho. Bom, a Abby já fez ali o nosso ganache, eu tenho um pronto aqui, porque pra gente colocar em cima do bolo tem que estar um pouco frio, porque senão ele fica muito líquido. Então, quando ele esfria, ele fica mais durinho e dá pra você trabalhar ele de uma outra maneira. Vamos bater aqui, ó. Vamos. Muito rápido, foi o que eu falei pra vocês. Pouca farinha vai aqui, mas a farinha é importante ter também pra dar uma liga de bolo, tá bom? Porque só o fubá não dá. Tem todo um processo químico que acontece aqui em relação ao trigo, em relação ao ovo. Enfim, precisa ter um pouco de farinha. Tá. Só com o fubá não funciona, tá? Vamos bater aqui, deixar um cremão e aí sim fazer o nosso bode mi. Vamos lá. Mas é muito fácil, né? É isso que eu falo, ó. É, e rapidinho. Muito rápido. Mas olha a diferença deste ganache aqui, que a gente acabou de fazer, porque tá quente, para este aqui. Olha só a textura. Nossa, que delícia. Tá vendo aqui, ó? São coisas diferentes, ó. Cor, né? Fica tudo diferente. Então é importante esperar ele esfriar, tá bom? Quanto mais tempo na geladeira você deixa, mais durinho ele fica. Deixa eu aqui, tá calamogacendo um pouquinho. Aí, Ab, eu vou misturar o restante dos ingredientes. Por que que eu não bato a farinha de trigo e o fermento junto? E o coco também, porque o coco eu quero sentir um pouco na preparação. Se eu bato aqui, ele acaba sumindo. Sumindo. A farinha de trigo e o fermento, a gente precisa sempre colocar à parte. Tanto um quanto o outro, ele desenvolve o glúten. Então eu falei de glúten no primeiro bloco, que é a mesma coisa nesse caso. Eu não quero que o glúten se desenvolva muito. Por isso, quando eu bato aqui, aí eu vou precisar deixar essa massa descansando, para que o meu bolo não embatume. Mas aí eu não posso deixar nada descansando quando tem fermento. Porque ele começa a fermentar. A fermentação já começa. Quando você coloca o líquido aqui, você deixa um minuto ali, você já vê que ele vai criando bolhas, porque a fermentação está acontecendo ali. Então é importante você não bater esses ingredientes. Qualquer receita de bolo que você vê, é uma dica que eu estou te dando, tá? Bata a farinha, bata... Não bata. Você faça a parte, que eu te garanto que o seu bolo vai ficar mais fofinho, vai ficar um pouco diferente, tá? É um detalhe importante. Tem que fazer assim, tá? Senão o seu bolo acaba embatumando. Então eu já misturei aqui a farinha de trigo junto com o fermento, e vou colocar também o coco ralado. Obrigado, Armin. E aí, ó, aos poucos, a gente vai colocando esse líquido, que é maravilhoso. E aí, fazendo a massa do nosso bolo. Aí, colocando devagarzinho assim, pra não ficar com gruminho. Tá. Mas você não vai coar? Não, eu não quero coar. Eu quero sentir mesmo milho. Desculpa, moço. Moço, eu não quero coar. Pronto. Não precisa brigar, não. Tô com raiva. Tá bom. Tô com raiva. Não, tô não. Vou fazer o seguinte, eu vou ali, vou sair, você fica no seu cantinho, quando eu voltar, a gente conversa. Eu vou contar até 10, daqui a pouco a gente conversa. Ai, ai, não é fácil não, né? Eu fui criado com dois irmãos, né? Então, eu apanhava um pouquinho deles, né, Bia? É, e a sua mãe já desistiu também, né? Ele já desencanava, ela falou assim, vai. Vai, deixa ele. Daqui a pouco vai passar esse ataque de pelanca do Leonardo. O Dendi vai falar isso aí. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Às vezes as vizinhas batiam lá na porta, Cleusa, seus filhos mais velhos estão... Estão arremessando o Manovo pra cá, arremessando o Manovo pra lá. Eu sofria na mão daqueles dois. Mas faz parte. Bom, eu coloquei na receita também um pouquinho de açúcar cristal. Tá. O que eu faço, Abel? Eu coloco um pouquinho de gordura aqui, pode ser óleo, pode ser desmoldante, pode ser até manteiga, não tem problema. E eu untei com um pouco de açúcar cristal. Porque quando você for comer esse bolo, aquela casquinha, vai dar uma diferença muito gostosa. Vai ser caramelizada. Vai dar uma caramelizada, vai ficar tipo uma areinha. Então vai ficar muito bom, tá? Aí ó, feito isso, coloca aqui na assadeira. Pronto. Muito simples, né? Facil. Eu achei. Simprão de tudo. Simprão. Vamos rapar bem aqui, ó. Nossa, o Mike tava falando que vai chover lá fora, hein? Escutou aí, ó? É, não, e isso aí foi lá de fora? Foi lá de fora. O Mike falou que tá, o tempo deu uma virada aí fora. Mas também tanto calor, né, gente? Pede chuva mesmo. E aí, ó, vai deixar isso... Virou e desvirou, Mike, é mesmo? Já. Ah, então tá bom. Abril. Eu já ia dar um recado ao meu marido de recolher a roupa? Porque, né? Às vezes eu falo bem, agora é roupa, esquece. Mas é muito louco isso, né? Aí o Mike falou assim, não, mas a minha roupa tá no coberto. Mas se secar no coberto, sem sol, não dá aquele cheiro de roupa mal lavada. É, daí tem que lavar de novo. É. E o Dura, você só sente aquele cheiro quando você sai pra rua. É, que você tá precisando. É impressionante. Porque aquela camiseta lá que eu lavei, aí você... Impressionante. É. Aí você fala assim, hum, cheiro ruim, quem será? É você. É isso, tá? Então é importante você ficar... Vá atrás do sol. Vá atrás do sol, tá bom? É coisa de dono de casa, né? Aí a gente olha e fala pra você, era só o que me faltava. Era só o que me faltava, exatamente isso. Foi boa. Foi boa, Biane. Foi boa. Bom, forno pré-aquecido, 180 graus. Você vai deixar isso aqui assando na grade do meio, não põe embaixo nem em cima, por 40 minutos. Demora um pouco mais. Ele demora um pouquinho mais. Porque, gente, o fubá, o milho, são um produto um pouco mais pesado. Então pra dar essa fermentação, pra cozinhar direito, Tem muito amido aqui, o milho tem muito amido, o fubá também. Então é importante cozinhar por aproximadamente 40 minutos a 180 graus. Se você quiser deixar ele cremosinho, 30 minutos. Tá. Você vai no seu forno, se ele estiver douradinho, levemente molinho, levemente, pouquinho só, Tira ele e deixa ele esfriar em cima da sua bancada, em cima da sua pia. 30 minutos, tá bom? Se quiser deixar como eu deixei aqui, com mais cara de bolo, mais ou menos 40 minutos é o suficiente. O tempo aí, nesse caso, vai determinar se ele é mais cremoso ou se ele vai ser um pouquinho mais seco. Combinado. Beleza. Eu já tenho um prontinho aqui, Biane. Ô, que beleza. Você viu que eu faço de vários tamanhos, né? É. Olha aqui, ó. Eu vou fazer pequenininho, menorzinho. É, ó. Porque eu fiz menorzinho. Bom, né? Ah, é bom. Bom demais. Deixa eu pegar um prato aqui. Vamos, é bom. Vou virar, é na hora. Vai. Será que dá? Acho que dá. Bora ver. Já deu certo. Espera, Biane. Espera aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ó, vixi, Marta. Olha aí, olha aí a pressão. Pera aí, pô. Ih, 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 ih. Ah, foi. Ah, tava fácil, tava fácil. Cara, mas olha isso aqui. Tava muito fácil. Ô, Cris, vem cá, Cris. É eu. Aqui, Ab, olha isso aqui. Olha o que eu falei do açúcar, ó. Que bonitinho. Olha essa casquinha aqui, ó. E o que eu mais gosto é a casquinha do bolo. Eu sei. Nossa. Eu sou capricho na casquinha minha. Obrigada. Resta cru, não tá bem feito, mas a casquinha. Foi. Você é bom de convivir que tá ótimo. Olha isso. É bom demais, né? Você não vai jogar anga, não? Vou jogar, vou jogar no prato. Ah, vou jogar aqui. Boa, pra dar um visual bonitão. Vou jogar no prato, mas vou jogar aqui. Aqui é a zoiuda, né? Aí, ó. Ô, moço, tá faltando o bolho. Aí, ó. Moço, tá faltando. Ai, que coisa linda. Nossa, olha. Você tá de parabéns. Muito, minha gente, ó. Olha aí. Vou falar que essa ganache do chocolate com leite de coco fica tão cheirosa. Não fica, amiga. Fica muito cheirosa. É tão simples, né? Muito cheirosa. Tão simples de fazer. Gostei. Também. Vou pegar uma colé. Gostei demais. Vou pegar com a faca mesmo, ó, pro Cris pegar uma imagem bem bonita aí, ó. Aí, ó. Olha que coisa linda. Olha que bolinho bonitinho. Que beleza. É bom demais. Um pedacinho pra mim. Olha aqui, ó. Eita. Olha aí. Gostei. Adoro bolo. Ah, eu também. E esse é de bolo de café, né? Bolo de café. Café da tarde. É, café da tarde, um chazinho. Vamos fazer o seguinte? Diga lá. Vamos ver essas mensagens que a gente falou o pessoal mandar? Boa. Vamos lá. Fabiana, posso derreter a manteiga para colocar no lugar do óleo? E aí, chefe? Pode, Fabiana. Foi como eu disse. O seu bolo vai ficar um pouquinho mais ressecado só. O problema do bolo de milho é que ele já automaticamente é um pouco mais seco do fubá. O fubá absorve demais o líquido, né? Do óleo, do ovo, enfim, de leite. Às vezes vai uma receita com leite. Ele absorve demais. Então, se você colocar manteiga, depois que esfria, ele acaba ficando um pouquinho mais seco. Mas eu vou te dar uma dica. É. Corta um pedacinho, 10 segundos no micro-ondas, ele volta a ficar úmido de novo. Fica quentinho ainda, gostosinho, né? Você sente um pouquinho de umidade. Pode pôr manteiga assim, ó. Gostei. Chefe Léo, que combinação perfeita, hein? Ando me arriscando mais na confeitaria. Culpa sua, chefe. Que faz parecer tudo fácil. Se eu faço, obrigada. Muito bom, gostei. Bonitinha ela, né? Se eu faço, qualquer pessoa faz. Eu garanto pra vocês, tá bom? Porque confeitaria, Ab, você tem que ter muita concentração. E não é o meu caso. Vou ser bem sincero. Eu sou um cara da cozinha, que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Confeitaria é concentração, é peso. Então, se eu faço, qualquer pessoa no mundo faz. E a confeitaria você tem que seguir a receita, né? Seguir a receita. Isso, ai, às vezes me dá uma palpitação. Não dá pra você criar, você quer fazer um negócio diferente, né? Fala assim, espere a massa crescer 30 minutos, já me dá uma palpitação. Fala assim, acelera essa massa aí. Retinha falando sempre em receitas boas, gostosas e possíveis. Que bonitinha. Beatriz, obrigada, chefe Léo. Adoro quando você dá essas dicas de não misturar a farinha de trigo e o fermento. Isso é juntar e misturar depois. Esse bolo de milho com cana chega de ganache de chocolate. É, ganache, né? De chocolate branco e leite de coco. Vai ficar muito top, Beatriz. Mas muito top que vai ficar isso aí. Porque o cheiro também é incrível, tá? Tá bom, viu, Beatriz? A Marcinha falou que adora bolo de fubá. Sidney falou que adora a gente. Um beijo pra vocês. Eu e minha mãe, Dona Leia, em recuperação de um AVC, assistimos todos os dias. E ela interage muito com vocês. Somos de Praia Grande. Ah, que bonitinha, Dona Leia. Um beijo pra senhora. Um beijo, Lídia. Obrigado. Hoje, bonitinho, mandou uma mensagem pra mim. A Débora, que é mãe da Giovana. E ela falou que ela e a Giovana e a mãe dela assistem o Santo da Receita todas as tardes. Um beijo pra vocês. Que ela tava brincando, acho que é de stop, alguma coisa assim. E aí colocou o meu nome lá com a letra A. Ah, que bonitinha, gente. Que legal, um beijo, viu? Muito fofa. Muito lindo. Ó, beijos pra você. Ela falou que... A Isabel falou que ama a gente. Ah, Isabel, obrigada. Falou que a gente faz ela rir. Isso é maravilhoso. Obrigado. Um pouquinho mais de ganache. Vamos. Aí, ó. Ó. Pronto. Tô aqui mesmo. Acho que é isso, Biane. É. Dá pra não comer agora. Aí, ó. Pode, né? Agora pode? Olha que coisa linda. Hum. Nossa, que delícia. Que bolão. Pão, né? Nossa, e tão cheiroso. Não tá cheiroso? Tá bom demais, eu gosto também. Olha a casquinha. Hum. Casquinha fica uma delícia. Hum. Arrasou? Uhum. Nossa, essa casquinha fica maravilhosa. Que delícia. Trocantinha. Fica mesmo, né? Açúcar. Nossa. Que delícia do bolo. Nossa, que delícia. E você sente o gosto do bolo? Sente mesmo. Muito bom, hein? Nossa, arrasou. Muito bom, hein?